Oi gente, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês mais um vídeo de comprinhas semanais que muitas vezes passam de um mês pro outro, mas que a gente tá sempre aí no supermercado procurando algo, comprando algo que precisa na nossa rotina do dia a dia. Então hoje eu comprei essas coisinhas aqui e vou estar mostrando pra vocês com valores o que foi que eu andei comprando, tá? Então vamos lá! Comprei queijo e mozzarela, eu sempre compro essas bandejas pequenas assim pra não estragar, tá? Comprei também lanche de frango, né, apresuntado. Esse daqui é da marca Le Bon. E eu compro assim, as bandejas pequenininhas, até porque isso estraga bastante, gente. Presunto e apresuntado, essas coisas sempre estragam rápido. Comprei também linguiça, essa linguiça fininha, eu nunca comprei dela, sempre compro da mais grossa, mas eu peguei essa fininha, a linguiça calabresa, né, pra testar, pra ver se ela é boa mesmo. Aí eu peguei as torradas de alho, né, que é a torrada que não pode faltar nas minhas compras. Eu amo torradinho de alho. Comprei também leite integral dessa marca aqui, camponesa, tá? Peguei um pacote. Eu tinha comprado aqueles pacotes grandes, mas, gente, ficou meio que ruinzinho, mole, né, depois de muito tempo. Aí eu peguei pequeno. Comprei também a massa, né, de tapioca, goma pra tapioca. Eu tô substituindo muito pão por tapioca e é uma delícia, gente. Tapioca é muito bom. Comprei essa torta de abacaxi, esse pedacinho aqui. Já tinha a bandejinha pronta lá no supermercado, né, na padaria do supermercado, e aí eu decidi pegar. Porque torta de abacaxi também é muito bom. Peguei os salgadinhos bacon, torrenzitos, né, baconzitos é da Elma Chips. Mas esse daqui da marca Reizinho é muito bom e eu sempre tô comprando. Peguei também da mesma marca Reizinho, pipoca doce. Sempre tô comprando também essa pipoca doce, tanto a doce quanto a salgada. Peguei dois pacotes da doces, ó, e peguei esse aqui da pipoca salgada, tá? Eu gosto muito porque às vezes de noite você quer comer, né, antes de dormir, aí eu gosto de comprar essas coisinhas. Comprei dois mini refrigerantes, ó, essa aqui suquita. E peguei também uma soda limonada, tá? Eu dessa vez eu diminui bastante o tanto de refrigerante, eu sempre pegava bastante, mas eu vou dar uma diminuída. Peguei batata palha pra tá colocando, né, na comida, macarronada, eu gosto bastante quando eu faço. É, eu gosto muito de usar na comida. Peguei frutas cristalizadas, gosto muito, já falei pra vocês, frutas, passas, tudo isso, é, eu gosto muito de usar na comida. Peguei ainda creme de leite da marca Camponesa, peguei duas caixinhas de creme de leite, tá? Porque eu também uso bastante nas comidas, no cuscuz, macarrão, a carne, eu sempre tô usando. Aí eu peguei azeitonas, dessa vez eu peguei essas sem caroços e, gente, eu vou trocar, se eu vou comprar azeitona sem caroço, vale muito mais a pena, tá? Aí eu peguei também margarina, eu sempre pego essa da Cleibon, porque ela é bem cremosa mesmo, e eu não gosto daquela margarina meio sebenta, prefiro mais cremosa. Peguei milho verde, eu geralmente pego milho, só milho, e não milho e ervilha, porque eu gosto muito mais de milho do que de ervilha. Peguei tangue, tá? Eu peguei laranja e limão, esse mix, né? Eu adoro frutas cítricas. Então, peguei duas unidades do tangue, tá? Aí eu peguei, gente, também, ó, molho de tomate. Eu sempre compro também o tradicional, eu gosto muito do tradicional, não gosto de ervas finas. Aí eu peguei três unidades, é, dessa marca Tarantela, ela tava na oferta no supermercado. Peguei papel higiênico, esse aqui, ó, familiar soft, de 60 metros. Papel de 30 metros acaba muito rápido, gente, muito rápido mesmo. Então eu sempre procuro o de 60 metros, só se não tiver, né? Aí eu peguei também, é, inhame, né? Desse tipo cará, que ele é menorzinho, e ele é mais barato do que o outro. Peguei também sticks de frango, né, da sadia. E eu gosto muito também, e é bem prático pra quem mora sozinha e quem não tem tempo de cozinhar. Aí eu peguei carne de hambúrguer, também, essa marca, ela é muito legal, ó, Bol, Bolvimit, sei lá, Bolvimit. Ela é bem bacana, bem gostosa mesmo. E tem um preço muito bom também. Então eu peguei, ó, seis unidades da carne de hambúrguer. Então essa é uma solução que eu encontrei, né, pra quando eu não consigo tá preparando carne antes, carne mesmo, carne vermelha, porque dá mais trabalho. Então eu chego em cima da hora da universidade, eu costumo fritar essas coisas assim, né? Eu sei que não é muito saudável, gente, mas às vezes o que é saudável, às vezes não é tão acessível. Seja no preço, ou seja no tempo da pessoa. Então a gente tem que adaptar a nossa vida de acordo com a nossa rotina, com a nossa condição financeira. Essa é a verdade, né? Que eu não gosto de comer certas coisas, às vezes mais saudável. Porque às vezes o tempo e o dinheiro não dá mesmo, tá? A grana tá curta e às vezes você tem que comer coisas que são mais em conta. Essa, infelizmente, é a vida e a rotina, tá? De muitos estudantes. Então eu não condeno ninguém quando diz, ah, eu tô vivendo de mirojo. Mas enfim, eu sei que não é saudável. Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aí o like. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Tchau! Tchau!